Além de ter sido uma obediência imediata, além de ter sido uma obediência precisa, que seguiu em cada detalhe a ordem de Deus, a obediência de Abraão também foi uma obediência que afetou as pessoas ao seu redor. É interessante notar isso aqui. Quando Abraão decidiu obedecer, isso afetou todos os da sua casa, todos. O texto diz no versículo 24, tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. A obediência de Abraão afetou Ismael. A ordem de Deus para Abraão envolvia ele circuncidar não somente a si mesmo, mas a todos da sua casa. A obediência dele atingiu outras pessoas. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E o texto prossegue dizendo que todos foram circuncidados na sua casa, todos os homens foram circuncidados na sua casa. E isso mostra que a obediência, ela é uma obediência, a obediência real é uma obediência que afeta. Ela envolve um certo tipo de solidariedade. A obediência do homem de Deus afeta todos ao seu redor e todos na sua casa. É um dos pontos, talvez o único ponto em que obediência e desobediência se assemelham. Porque quem desobedece a Deus também afeta a sua casa e as pessoas ao redor. Todos sofrem com a desobediência de alguém no lar. Todos sofrem com a desobediência de alguém na igreja. Todos sofrem. Todos são afetados negativamente pelo comportamento rebelde daqueles que não obedecem a palavra de Deus. Todos sofrem. Não é somente a pessoa desobediente que paga o preço da sua desobediência. Quem paga por isso, quem sofre com isso, são as pessoas ao redor. Mas quando nós olhamos um texto com esse, nós aprendemos que a obediência também produz isso. Quando alguém obedece, as pessoas ao redor também são afetadas. Quando alguém obedece, as pessoas ao redor também são influenciadas e são beneficiadas pelo impacto dessa mesma obediência. Então, essas são as três marcas que aparecem nesse texto. Esse texto é um texto pequeno. É um texto que aponta para um desfecho. Nós aprendemos a história toda. Aprendemos qual foi a ordem que Deus deu a Abraão. E agora, nesse texto pequeno, nós aprendemos como Ele obedeceu. Como Ele obedeceu? Ele obedeceu de forma imediata. De pronto. Ele não deixou para amanhã. Obedeceu no mesmo dia. Ele obedeceu de forma precisa. Ele observou os detalhes da ordem. E cumpriu cada detalhezinho daquela ordem que Deus deu. E Ele obedeceu de tal forma que as pessoas ao seu redor foram afetadas. Pela sua obediência. Nós temos aqui, então, um padrão de obediência. E todo crente deve imitar esse padrão. A obediência do crente, do homem de fé, do homem que foi justificado pela fé como Abraão foi, deve ser assim também. Você deve, então, agora, você deve observar a sua vida agora. E observando a sua vida, tentar detectar se existe algo na sua vida que não se encaixa com a vontade de Deus para você. Se existe algo na sua vida que não se encaixa com aquilo que Deus quer para você. Com a vontade dEle. E, então, você deve obedecê-lo. Tendo sido justificado pela fé, você deve obedecê-lo. E como deve ser essa obediência? Essa obediência deve ser um reflexo desses versículos que nós lemos. Deve ser uma obediência imediata. Deve começar agora, hoje, nesta noite. Deve ser uma obediência precisa. Que envolve o cumprimento exato de tudo que Deus quer. Mesmo que traga dor. Mesmo que traga sofrimento. Como a obediência de Abraão trouxe dor e sofrimento. Essa obediência tem que ser precisa. Mesmo que traga sofrimento e dor. E essa obediência tem que ser de tal forma. Que causa impacto. Nas pessoas que convivem com você. As pessoas que convivem com você. Elas devem ser impactadas. Influenciadas. Por essa obediência que você decidiu colocar em prática. Vamos lá. Vamos lá.